Me conta no que você tá trabalhando. Uma história sobre uma mulher. A casa dela é grande e muito bonita. É o tipo de casa que aparece em revistas. Ela tem um personal trainer. Um conselheiro financeiro. Ela foi ao Louvre mais de uma vez. Passa sábados inteiros. Então tá, tchau pra mamãe. Fazendo massagens com pedras quentes. E lendo os livros raros dela. Vem com a vovó, minha princesa. Não precisa ficar em filas. Não tem que bater ponto. Ela tem o luxo do tempo. Ela acorda toda manhã. Com uma vista do oceano. Como se existisse só pra ela. Ela tem tempo pra assar sete tortas do nada se ela quiser. Qual é o conflito? Não tem conflito.